Informe MG, um jornal com mais dinamismo, comprometido com a notícia, de segunda a sábado, às 7h20 da noite. Boa noite. Se você, como eu, tem filhos adolescentes, sabe que educação é antes de tudo. Atitude. Daí a pergunta. Chegar em casa, cansado, tomar uma cerveja para relaxar, significa que nossos filhos vão considerar a droga uma coisa boa? Um alívio? Parece bobagem, né? Mas não é não. Uma pesquisa feita por uma psiquiatra da Universidade Federal de São Paulo, Denílio de Michele, mostra que o primeiro contato dos adolescentes com a bebida alcoólica acontece dentro de casa. Na maioria das vezes, sob os olhos e o consentimento dos pais. No cigarro, a mesma coisa. Se o papai e a mamãe podem, por que eu não posso? Não tem jeito. Quando o assunto é educação, o exemplo vem de casa. Quarta-feira, 21 de fevereiro, o Jornal da Record, segunda edição, começa agora. O caos do sistema penitenciário. O governo contra-ataca. Mesmo pressionado pela emergência, o governo ainda estuda medidas para resolver o caos no sistema penitenciário brasileiro. Entre as propostas que vão ser discutidas com todos os secretários de justiça do país, no próximo dia 2, aqui em Brasília, estão o bloqueio de sinais de telefones celulares nas áreas dos presídios, a colocação de detectores de metais, a criação de grupos de inteligência dentro das penitenciárias e maior rigor no controle das visitas aos presos. As ideias são muitas. O que falta é dinheiro para fazer com que elas saiam do papel. Os recursos do fundo penitenciário que deveriam ser aplicados exclusivamente na melhoria do sistema prisional estão sendo usados só para inglês ver. Na verdade, para cumprir a meta do superávit fiscal acertada com o FMI. Dos 600 milhões de reais arrecadados pelo fundo desde 1995, cerca de 240 milhões estão retidos no Tesouro Nacional. O contingenciamento está sendo questionado na justiça como apropriação indébita. O governo tem uma montanha de dinheiro que é carimbado, específico, não pode ser utilizado em nada absolutamente só na área penitenciária. Só falta vontade política e utilizar o recurso que é do Estado para o interesse social e não só para pagar dívida. O ministro já está entrando em contato com os ministros da área econômica, de forma a que esses recursos venham a ser liberados para a sua destinação de origem, que é o sistema penitenciário brasileiro. Enquanto nada muda, o brasileiro paga caro e mais de uma vez. Primeiro para manter os criminosos na escola de crime, que são as prisões, e depois com a própria vida ameaçada o tempo todo. Eu tenho medo, até porque eu já fui assaltada três vezes, então eu tenho medo. Todo presidiário, ele devia de alguma forma se manter, trabalhar para se manter, algo nesse nível assim. Em alguns presídios da Bahia, parentes de presos já passam por detectores de metal nos dias de visita. As unidades prisionais da Bahia estão passando por um programa de modernização, com o objetivo de facilitar a revista dos visitantes. Foram distribuídos no Estado 27 portais detectores de metais. Eles já estão funcionando na penitenciária feminina e no COP, centro de observação penal. Os detectores são de alta sensibilidade e disparam alarme sonoro, acusando que pode escapar a revista corpórea, como armas escondidas em sandálias. Além dos portais, o programa inclui a aquisição de coletes à prova de bala, rádios, câmeras e vídeos para monitoramento. Um total de 252 equipamentos, onde serão investidos 549 mil reais. Do jeito que as coisas vão, a polícia também vai precisar de um detector, mas de incompetência. Em mais uma operação audaciosa, dois presos que estavam sendo levados para presídios do interior paulista foram resgatados. A ação foi logo após uma viatura ter deixado a rodovia Anhanguera em direção a Franco da Rocha. Uma Paraty fechou o carro da polícia e o garupa de uma moto disparou tiros de fuzil contra os policiais, que acabaram rendidos e algemados. Foram resgatados e estão em liberdade o traficante Leomar de Oliveira, segundo a polícia homem forte do traficante carioca Fernandinho Beramá, e também o assaltante de banco, Marcelo Silva. Os dois detentos fugiram em outra Paraty, abandonada 4 quilômetros depois. Lá, um terceiro carro os aguardava. A polícia não tem pistas dos fugitivos. Competência dos bandidos, incompetência da polícia. Cadê a escolta? Cadê a segurança no transporte de presos? Até quando a polícia e o governo vão subestimar o poder de organização e execução dessa autoridade paralela, que divide o comando do sistema carcerário, hein? Cadeia para as donas de um abrigo ilegal de idosos no Rio de Janeiro. Foi o sétimo asilo fechado em menos de 30 dias. O abrigo era clandestino, funcionava há mais de 20 anos nesta casa no engenho de dentro. A fiscalização encontrou 12 idosos, muitos deles doentes ou com problemas mentais. O lixo do abrigo era jogado no terreno ao lado e a sujeira estava por toda a parte. Alguns dos idosos viviam na parte superior da casa sem nenhuma condição de higiene e dormindo em camas completamente destruídas. Os idosos pareciam atordoados com a situação, muitos não sabiam informar nem mesmo a própria idade. Eu sei que agora dia 3 do mês que vem eu faço aniversário. Outros com dificuldades falavam dos problemas enfrentados. Achei muito ruim. Por quê? Porque está a gente mal. Sete idosos foram levados para hospitais públicos, três foram transferidos para outros asilos e só dois voltaram para a família. As donas do abrigo, Dirce de Oliveira e Maria da Glória Nunes, foram presas em flagrante. Estão sendo presas em flagrante pelo delito de omissão de socorro e pelo delito de maus traves. Promessa é dívida, não é não? Pois bem, o Ministério dos Transportes prometeu implantar o passe livre para deficientes carentes e vai ter de cumprir a promessa. A Justiça Federal de Santa Catarina determinou que o governo adote a medida em no máximo 30 dias. Se houver atraso no cumprimento, a multa para a União será de 10 mil reais por dia. E as empresas de transporte vão pagar uma multa de mil reais por cada deficiente que tiver o direito negado. Na Argentina, o governo também prometeu e não cumpriu. Veja o que aconteceu. O protesto começou bem cedo, em La Matanza, a 30 quilômetros da capital argentina. 15 mil desempregados marcharam fazendo muito barulho até o Ministério do Trabalho, em Buenos Aires. Eles reclamam de uma promessa não cumprida. O governo nega, mas segundo os sindicalistas, remédios e alimentos deveriam ser doados aos desempregados. A recessão na terceira maior economia da América Latina jogou 13 milhões de argentinos na pobreza. E o desemprego gira em torno de 15%. Por aqui, quem devia protestar também é o contribuinte, que há seis anos perde dinheiro com o congelamento da tabela do imposto de renda. O contribuinte já pode fazer sua declaração do imposto de renda na internet, mas as mudanças foram muito pequenas. Os códigos para profissões são outros. E foi criado um espaço no formulário para declarar ganhos de capital com moeda estrangeira em aplicações acima de 5 mil dólares. Mas a tabela continua a mesma. Quem ganha até 10 mil e 800 reais por ano está isento. De 10 mil e 800 a 21 mil e 600 reais, a alíquota é de 15%. Acima disso, incide a alíquota de 27,5%. Na declaração simplificada, desconto padrão de 20%. Na declaração completa, as deduções são 12% para a previdência privada, mil e 800 reais por dependente, mil e 700 reais com educação por dependente e desconto total para despesas médicas e pensão alimentícia. Quem deixar de entregar ou entregar com atraso vai ter que pagar a multa de 165 reais e 74 centavos. Com a não correção da tabela, só em 2000 o governo arrecadou 3 bilhões e 500 milhões de reais. As pessoas que ganham pouco estão pagando muito. E as pessoas que ganham muito estão pagando pouco. É impressionante. Parece que a memória do leão é inversamente proporcional ao tamanho do apetite. De 96 para cá, nós tivemos uma inflação média de 60%, que é o percentual que deveria estar sendo aplicado na correção da tabela progressiva. Além do mais, essa alíquota máxima aí de 27,5% era para ser, você se lembra, temporária. Na crise de 97, está aí até hoje. E eu pergunto, você responde, o que é que tem de errado no imposto de renda? Nós hoje, nós pagamos um imposto absurdo e não vemos retorno. Na realidade, eu queria ver com mais clareza aonde esse dinheiro é aplicado. Acho que a forma de controle do imposto é muito falha. Quem é assalariado, você tem um controle. Mas quem não é, você não consegue medir isso. Então é sempre a classe assalariada que termina arcando com o ônus do imposto. É cobrar mais dos ricos, né? Pode distribuir melhor a renda. Eu acho que a solução é essa. Eu acho que deveria haver uma correção da tabela do imposto de renda para que as pessoas que tiveram seus salários congelados, principalmente os funcionários públicos, elas passem a ficar isentas, né? Primeira coisa, né? Você combater a sonegação. Porque quem paga imposto de renda descontado em fonte não sonega. Enquanto isso, os grandes industriais e os grandes empresários que não pagam descontado na fonte sonegam. A inflação americana assusta os mercados financeiros do mundo inteiro. Em janeiro, o índice foi de 0,6%, o dobro do esperado. Outro fator que abalou o mercado foi a situação da Turquia, que passa por uma crise de confiabilidade e sofreu um ataque especulativo contra a sua moeda, a lira. Com tudo isso, o dólar disparou. Fechou com uma alta de 1,6%. O índice eletrônico Nasdaq fechou o dia em queda 2,1%. Dow Jones, queda de 1,9%. Bolsa Paulista, queda de 1,9%. Dólar comercial cotado a R$ 2,02. Euro, R$ 1,84. Grama do ouro, R$ 17,60. Barril de petróleo tipo Brent, R$ 26,37. Caderneta de poupança paga nesta quinta-feira 0,70%. E a Turquia não resistiu. Agora à noite, o governo decidiu abandonar a paridade da lira com o dólar e deixar o câmbio flutuante. A paridade vigorava desde o final de 1999. Foi uma das medidas aí acertadas com a FMI para conter a inflação no país, que nos últimos 12 meses já superou a marca dos 30%. A previsão agora é que a lira perca algo entre 25% e 30% do seu valor num filme que nós, brasileiros, já assistimos. A situação da Turquia era insustentável. As taxas de juros no país chegaram hoje a mais de 5 mil por cento. E isso para tentar segurar o capital estrangeiro. Para piorar tudo, as contas externas do Brasil não vão nada bem. Os investimentos estrangeiros estão menores. Em janeiro entraram 1 bilhão e 600 milhões de dólares, conta 3 bilhões em janeiro do ano passado. Por outro lado, o saldo em transações correntes, que é a diferença de todo o dinheiro que entra e sai do país, teve um déficit de 2 bilhões e 300 milhões de dólares no mês passado. Para tentar melhorar essa situação, o governo deu plenos poderes a CAMEX, que é a Câmara de Comércio Exterior, para definir a política brasileira do setor, que antes estava aí espalhada por vários ministérios, sem um comando unificado. deu no que deu. Você vai ver a seguir, programa brasileiro de combate à AIDS, sob ameaça, carne da Argentina, proibida no Brasil. É só um instante, eu volto com uma aula de transporte público. Super Tela. Eles foram designados para uma missão de guerra. Nenhuma criatura. Não tem ninguém nessa área. Abandonados numa ilha. Vocês estão aqui há três anos, ouviu essa? Acabaram encontrando um novo sentido para a vida. É bonito aqui, não é? Mediterrâneo. Vencedor do Oscar de Melhor Filho Estrangeiro. Super Tela. Nesta quinta, logo após, é show com Adriane Galisteu. No Brasil, 70% das crianças com câncer ficam curadas. Você pode ajudar. Primeiro dia de carnaval. Segundo dia. Terceiro dia. Viva seu carnaval com alegria, mas com responsabilidade. Use sempre camisinha, feminino ou masculino. Uma campanha da Secretaria de Estado da Saúde e do Governo de Minas. Minas. Aqui se constrói um país. Na sombra dessa jaqueira, eu já plantei bananeira. Vermelha é a rosa no pé. Morro, ranchero, axé. Frita da pinga e rapé. Um passo de cafieira, isso sim é o que é. Um samba de roda a roda. Vai arrodear o país. Faz sonho rodoviar, viaja pra ver balançar. Dos pés de vento aos quadris, o Brasil é o que há. Eu canto tantas raças que se cruzam. Caminhos que se encontram. Em corações que se tocam. O Brasil é o que há. Eu canto tantas raças que se cruzam. Caminhos que se encontram. Em corações que se tocam. O Brasil é o que há. Eu canto tantas raças que se cruzam. Caminhos que se encontram. Em corações que se tocam. O Brasil é o que há. Fala que eu te escuto. Vida após a morte. Você acredita em reencarnação ou ressurreição? Ligue para 252-6767 e dê sua opinião no Fala que eu te escuto. Hoje, logo após Jornal da Record, segunda edição. Sinal de alerta. Guerra das Patentes pode acabar com o Programa Público de Combate à AIDS no Brasil. Desde 96, o Sistema Público de Saúde garante a todos os doentes a distribuição gratuita do Coquetel anti-AIDS. Uma combinação de 12 medicamentos que inibe infecções oportunistas. Em todo o país, 96 mil pessoas dependem atualmente do Coquetel anti-AIDS para continuar vivas. Um sopro de vida que está ameaçado por uma guerra comercial. Que está provocando uma enorme insegurança entre os portadores do vírus HIV. Hugo convive com a doença há 16 anos, graças ao Coquetel anti-AIDS. Esses medicamentos são, para muitos de nós, dentre eles eu, o fato de nós estarmos aqui ainda hoje. Essa política custa ao governo 600 milhões de reais por ano. Desse total, 35% são usados apenas na compra de dois remédios importados dos Estados Unidos. Por causa do alto custo, o Brasil ameaça quebrar as patentes desses medicamentos e produzir no país os equivalentes genéricos. O que já foi feito com oito remédios do Coquetel antes da aprovação da Lei Nacional de Patentes em 97. Os medicamentos que passaram a ter similares nacionais, eles tiveram uma redução no período de 96 até o ano passado, uma redução no custo, no preço de cerca de 72%. Os medicamentos onde não há produção nacional, a queda de preços nesse mesmo período foi da ordem de 9%. Os laboratórios americanos não querem nem ouvir falar na quebra de patentes e denunciaram o Brasil à OMC, a Organização Mundial do Comércio. Se os Estados Unidos ganharem essa briga, a distribuição gratuita de todos os medicamentos do Coquetel pode chegar ao fim. Na verdade, está havendo um embate. É a lógica humanitária dessa luta contra a epidemia mundial, contra a lógica do lucro. É. Sem quebrar a patente americana, o Brasil vai gastar aí cerca de 3 bilhões de reais até o ano 2005 só para comprar remédios americanos. Aliás, esse programa tem o apoio da ONU e do seu secretário-geral, Kofi Annan, o nosso programa. A Organização das Nações Unidas concorda também que os preços dos medicamentos americanos é muito alto. A União Europeia também apoia o Brasil e defende a quebra de patentes quando necessário. E a Organização Mundial do Comércio? Fala o quê? Na África existem 25 mil milhões de infectados com o vírus HIV, a grande maioria sem condição de pagar o tratamento. Este orfanato do Quênia cuida de crianças portadoras do vírus HIV. Aqui, os funcionários têm toda a disposição do mundo para tratar os pacientes, mas nem sempre têm em mãos a principal arma, o Coquetel anti-AIDS. Por isso, de duas a três crianças morrem precocemente todo mês. O quintal do orfanato se transformou em cemitério. O diretor acusa os grandes fabricantes de cobrar caro demais pelos remédios. O orfanato tenta comprar o Coquetel mais em conta da Índia, mas esbarra nas leis de importação. Por enquanto, a esperança vem do Brasil, que doou um carregamento de AZT. Em Minas Gerais, a Justiça manda o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, pagar um exame sofisticado que pode prolongar a vida dos doentes de AIDS. Há cinco anos, esta mulher é portadora do vírus da AIDS. Desde o começo do ano passado, ela entrou num estágio da doença conhecido como falência de medicamentos. Ou seja, os remédios que ela costumava tomar para evitar o avanço da doença, já não fazem mais efeito. A solução neste caso é o teste de genotipagem, um mapeamento do código genético do portador do vírus HIV. Através dele, é possível identificar o remédio ao qual o organismo da pessoa é ou não resistente. Só que o SUS não cobre este exame, que custa entre 800 e 1.200 reais. Ganhando um salário mínimo por mês e sem condições de pagar pelo exame, a portadora do vírus da AIDS resolveu buscar ajuda no Grupo Viver, uma organização não governamental. A entidade entrou com uma ação na Justiça e conseguiu, através de liminar, que o exame seja feito. É uma grande vitória pela vida, porque eu não estou lutando por nada, eu estou lutando só para ficar viva. Prisão para quem fizer comércio de sangue, é o que determina um projeto aprovado na Câmara Federal. Além de ficar proibido o mercado negro do sangue, só o poder público vai poder abrir novos hemocentros. Para entrar em vigor, o projeto tem de ser sancionado agora pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. E o Brasil dá uma de Canadá e proíbe a importação de carne à Argentina. Motivo? Febre afetosa. A suspensão só vale para a entrada de animais vivos, carne de boi com osso e material para a reprodução de gado. A suspensão não atinge a carne desossada, como a famosa picanha argentina, que representa a maior parte das importações do setor. No ano passado, o Brasil comprou cerca de 32 milhões de dólares em carne argentina. A febre afetosa só afeta os animais e não oferece riscos à saúde do ser humano. Já a Grã-Bretanha descobriu nesta quarta-feira os primeiros focos de febre afetosa no rebanho suíno em 20 anos. Abatedouros e fazendas do sul da Inglaterra estão sob quarentena. Todos os porcos doentes vão ser sacrificados. Por causa da febre afetosa, a União Europeia suspendeu exportações de animais vivos, carne e derivados de leite da Grã-Bretanha preventivamente até 1º de março. Em Israel, o premier eleito Ariel Sharon oferece o Ministério da Defesa ao trabalhista e prêmio Nobel da Paz, Shimon Peres. O colega de partido, Erhu Barak, derrotado nas eleições, desistiu ontem do cargo. O governo dos Estados Unidos confirma. O submarino americano detectou o barco japonês no Havaí mais de uma hora antes do acidente. Visitantes civis teriam atrapalhado a tripulação na hora de emergir. A colisão afundou o pesqueiro escola japonês, matando nove pessoas. O corpo congelado de um britânico foi encontrado no compartimento do trem de pouso de um avião. O Boeing saiu de Londres e aterrissou em São Francisco, nos Estados Unidos. Escuta só essa, parece aí uma coisa de Tom e Jerry, mas aconteceu no Irã. Assustada com uma praga de ratos gigantes de mais de um quilo de peso, A prefeitura de Cambébem requisitou e espalhou um exército de gatos pela cidade. Mas, segundo o jornal Ressalat, a guerra terminou com muitos gatos feridos e a maioria desertou. A prefeitura já tinha tentado envenenar os roedores, mas os bichos não caíram na história, nem tocaram nas iscas. Perueiros e empresas de ônibus são como gatos e ratos. Mas a prefeitura de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, descobriu como levar a paz ao transporte público. O acordo inédito no país deve, por fim, a uma polêmica que vinha se arrastando há mais de três anos. A partir de agora, mais de 100 perueiros passarão a trabalhar juntamente com as empresas permissionárias no transporte urbano de Ribeirão. A função dos perueiros será transportar os moradores dos bairros periféricos, onde o sistema de ônibus hoje é ineficiente. Estes passageiros serão levados gratuitamente até os pontos de maior movimento. O acordo estabelece que cada van ou minibus receberá da Transerp 63 centavos por quilômetro rodado. O custo total da empresa será de 280 mil reais ao mês. Em contrapartida, a Transerp espera trazer de volta para os ônibus cerca de 400 mil passageiros. Os representantes dos perueiros admitem uma pequena perda nos lucros, mas não deixam de reconhecer as vantagens. Antes, nós não é legalizado, correr da polícia, ficar com transtorno. A partir do momento, ganha menos, ganha menos, mas é legalizado. Olha aí que bom exemplo, uma aula simples de como governar bem, usando a cabeça, o bom senso e principalmente a vontade política, dá sim para melhorar a vida do povo. Na velha política, o efeito ACM faz o presidente Fernando Henrique mandar seus ministros trabalharem. O presidente Fernando Henrique chamou ao Palácio da Alvorada os ministros que foram alvos de denúncias feitas pelo senador Antônio Carlos Magalhães e pediu ações imediatas. Fernando Bezerra, da Integração Nacional, e Pedro Malan, da Fazenda, devem agilizar a reforma dos fundos fiscais e a criação das agências que vão substituir a Sudã e a Sudene. Com o ministro Eliseu Padilha dos Transportes, o presidente fechou o orçamento e o texto do programa de reestruturação das estradas. Enquanto isso, no Senado, o plenário deu sinal verde para investigações incômodas à ACM. Foram aprovadas as cinco pedidas pelo PMDB. E na Câmara, Gedel Vieira Lima, acusado de comprovar deputados do PFL nas eleições para a presidência da Casa, enfrentou dificuldades para ser reconduzido à liderança do PMDB. Houve protestos, mas a votação secreta deu a ele 62 votos. Nós vamos trabalhar para que o partido esteja cada vez mais unido, cada vez mais forte, sobretudo agora que conquistamos postos importantes como a presidência do Congresso Nacional através do senador Jader Barbalha. O Procurador-Geral da República, Geraldo Brindeiro, pediu nesta quarta-feira ao secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, informações sobre o suposto enriquecimento ilícito dos senadores Antônio Carlos Magalhães e Jader Barbalha. A variação patrimonial de ambos será analisada pela Receita. Você vai ver a seguir o Juiz Lalau, faz o maior sucesso no Carnaval. É só um instante, eu volto ainda com dois brasileiros premiados no Grammy. Vidas Cruzadas Chega o momento de Teodoro enfrentar sua família. Vamos tempo, você só pensou no senhor, só no senhor. Ao contrário, eu queria salvar a minha família. Será que é tão difícil assim? Admitir que foi a sua ganância que causou tanto sofrimento. E Lucas tem uma grande surpresa. Seu filho. Vidas Cruzadas. Amanhã, 8 e 15 da noite. Todo dia eu olhava pela minha janela e via a minha vizinha, dorinha, linda, maravilhosa, perfeita. Até que sacana do marido dela, ele comprou o ar-condicionado e acabou com a minha festa. Deve ser assim um braço-tempo e a janela só vive fechada. Então é por isso que eu estou vendendo esse meu binóculo. Ele não é nem um braço-tempo, mas se a janela for pertinho, até que dano? Novo braço-tempo Total Air. Muito mais que um condicionador de ar. Só ele purifica. Só ele distribui o ar por todos os lados. Só ele é assim um braço-tempo. Fala que eu te escuto. Vida após a morte. Você acredita em reencarnação ou ressurreição? Ligue para 258-6767 e dê sua opinião no Fala que eu te escuto. Hoje, logo após Jornal da Record, segunda emissão. É só começar a chover que você fica em casa, pede uma bela pizza, um vídeo e pronto. Mas tem gente que também pede roupas, calçados e alimentos não perecíveis. São famílias que perderam tudo por causa da chuva. Pessoas que só podem receber uma coisa. A sua ajuda. Ligue 3277-4597. Enquanto você está aí, famílias desabrigadas esperam a sua entrega. Azulejo com aleijadinho, diamante com tijolinho. Se um rio corta caminho, caniço com samburá. Moqueca com batapá, farinha com rapadura. O beijo a pomba é divino, marinhas que eu vou pintar. Não perde o banho de história, esse trem, esse bem a memória. Viaja logo pra ver onde o tempo foi parar. O Brasil é o que há. Eu canto tantas rastas que se cruzam, caminhos que se encontram, em corações que se tocam. O Brasil é o que há. Eu canto tantas rastas que se cruzam, caminhos que se encontram, em corações que se tocam. O Brasil é o que há.